No vídeo de hoje, traremos as discussões contidas nas datas 7ª e 8ª da CGADB 1937, como, por exemplo, permitir aperto financeiro para aprovar obreiros novos, nova harpa com música, uso do emblema do Espírito Santo, adesão de revistas de escola bíblica dominical para as crianças e dízimo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 6ª CGADB ocorreu em São Paulo, capital, entre os dias 3 e 17 de outubro de 1937. Paulo Leivas Macalão era o presidente da mesa, Cícero Canuto de Lima, seu vice-presidente, Silvio Brito, primeiro secretário e Francisco Coelho, segundo secretário. Convenção Geral em São Paulo Ata da 7ª reunião convencional Às 8h30 da manhã, do dia 14 de outubro de 1937, depois de termos orado e cantado ao Senhor, ouvimos uma gloriosa mensagem que Deus deu ao nosso irmão Lester Zunhal sobre o Salmo 45, onde vemos o Senhor em sua beleza e em seu poder. A seguir, como estivessem presentes todos os delegados convencionais, o presidente, depois de haver pedido ao secretário Lessing a ata do dia anterior, fez ver a convenção que estavam abertos os trabalhos convencionais a respeito do pedido do irmão Nils Kastberg, que fez sentir a convenção necessitarem os irmãos que trabalham na redação da nova harpa com música de poderes dados pela convenção para, no caso preciso, serem tirados os hinos que forem convenientes, acrescentando-se em lugares desses outros novos. Também a convenção ficou ciente de que os irmãos Nils Kastberg, Paulo Leiva Macalão, Jan Solring, Emílio Conde e Dr. Carlos Brito é que estão empenhados em tal trabalho, o que a convenção aprovou, dando ampla liberdade para os irmãos citados agirem no caso em questão. Tendo havido unanimidade quanto a isto, o presidente fez ver a convenção constar na ata do dia anterior a eleição do novo corpo de diretores e redatores do Mensageiro da Paz. O assunto aberto foi logo em unanimidade deliberado pela convenção de que os nossos irmãos Dr. Carlos Brito e Nils Kastberg continuassem a testa respectivamente como diretor e redator do nosso órgão, uma vez que têm desempenhado bem os seus mandatos. Em unanimidade convencional, foi aprovado isto. A seguir, por proposta do irmão Bruno Skolomowski, tratamos do assunto das breves menções no jornal Notícias Estas que se ocupam quase que exclusivamente com mortes, nascimentos, casamentos e fatos semelhantes. Esse assunto, que foi muito debatido, terminou sendo votado por unanimidade a ser retirado das publicações, visto precisarmos de espaço para a publicação de muita coisa de mais utilidade à obra de Jesus. Contudo, deliberou-se abrir uma exceção para a participação de passamento de um pregador, o que é de interesse das igrejas. A convenção aprovou também que os anúncios de convenções regionais fossem bem restritos, isso pelo mesmo motivo. Unanimemente, tal ideia foi aprovada. Outro sim, foi ventilada a questão dos anúncios das Assembleias de Deus que têm saído no jornal. Vários irmãos falaram sobre isso, tendo nós chegado à conclusão de que tais anúncios de interesses devem trazer só a rua e número, ficando então, na última página, um espaço em branco para ser carimbada pelo endereço da igreja local. E liberou-se também, tratando-se de outro assunto, que todos aqueles que têm suas contas atrasadas, fizessem o possível para estar em dia com os seus pagamentos, pois, infelizmente, muitos têm se atrasado tanto neste sentido, que é de se lastimar. Depois, entramos a considerar sobre o clichê do mensageiro da paz. Vários irmãos dissertaram sobre os efeitos causados no espírito de muitos, uma vez que é o emblema do Espírito Santo. Atendendo ao que dizem em Êxodo 22 ao 5, ficou resolvido pela convenção que fosse então retirado do clichê a figura da pomba, permanecendo então a Bíblia aberta. Foi ventilada em seguida a seguinte pergunta do irmão Heli Martins. Não seria útil a impressão de uma revista mais fácil para as crianças? Vários irmãos falaram sobre este assunto, mostrando todos que, em realidade, isto é uma das grandes necessidades. Mas, esgotando-se a hora, foi findada a sétima reunião convencional. Tratou-se também a ir concernente a se devemos ou não usar em nossas revistas bíblicas as lições internacionais. Ata da oitava reunião convencional. Às duas e meia da tarde do dia 14 de outubro de 1937, estando presente todos os delegados convencionais, depois da oração, foram iniciados assuntos convencionais, estando em debate o tema. Não seria útil a impressão de uma revista mais fácil para as crianças, bem como se devemos ou não, em nossas revistas, seguir as lições internacionais, como até aqui temos feito. Ventilamos bastante tais considerações, tendo a convenção deliberada o seguinte, que fosse incluído nesta mesma revista que usamos nas escolas dominicais, um comentário para as crianças, trabalho este de que foi encarregado o irmão Jansson, mas isso só será iniciado para o segundo semestre do ano vindouro, pois explicou-nos o irmão Castiberg de que a revista para o próximo semestre do ano de 1938 já estava em preparação. A convenção por unanimidade aprovou tal assunto. A seguir, aprovou também de que devemos deixar este plano das lições internacionais e nomeou a comissão composta dos irmãos Castiberg, Jan Sorey, Alberto Widmer e Gustav Bergström para estudarem os textos para as nossas revistas no próximo segundo semestre do ano de 1938 vindouro, ou do plano que tem os nossos irmãos suecos ou americanos, isto como a comissão resolver. Em aprovação e unanimidade de votos, deu-lhe por fim também este assunto. A seguir foi apresentada a questão levantada pelo irmão Algot Svensson sobre os nossos professores que usam revistas de outras denominações para ensino das classes, o que a convenção, depois de considerar, resolveu por unanimidade aconselhá-los a deixar tais costumes, ainda mais agora quando temos ventilado que futuramente teremos em nossa revista algo para as crianças. Seguir foi levada em consideração uma palavra do irmão Nils Castiberg sobre o salário para os trabalhadores nativos, pois que muitas igrejas dormem neste sentido. Tomou a palavra o irmão Castiberg, que fez ver a convenção que muitas igrejas crescem, mas nunca crescem os salários de seus trabalhadores, passando muitas vezes o obreiro, privações, etc, etc. Resolveu a convenção que constasse nas atas devemos incentivar as igrejas neste sentido, pois aos irmãos consagrados e aprovados para o serviço do Senhor não se deve destruir a vocação, deixando-os passar necessidade porquanto digno é do seu salário, o trabalhador fiel. A convenção escolheu o irmão Nils Castiberg para de vez em quando escrever no Mensageiro da Paz algo sobre isto, tendo também alguns irmãos falado que é muito bom que os obreiros falem e também paguem os seus dízimos, pois muitas vezes eles são os próprios culpados de estarem em privações. Analisando, estava a convenção acorde em resolver de que devemos cuidar bem neste sentido sobre os nossos irmãos que trabalham no Evangelho, sendo que cada igreja deve se esforçar, uma vez que a convenção não pode estipular quais quantias, visto os campos serem diferentes, bem como as necessidades. As igrejas locais devem despertar sobre isto, mas também foi falado que quanto aos novos que trabalham, muitas vezes é bom que eles passem apertos a fim de serem aperfeiçoados em seus caráteres e de não se tornarem exigentes. A convenção terminou tal assunto dizendo que tudo devemos fazer pelos nossos irmãos, suprindo suas necessidades. Seguindo, o irmão fez uma pergunta sobre o dízimo, tendo ficado frisado de que devemos dar o dízimo de tudo, como Abraão. Por exemplo, se alguém ganha 900 réis mensais, mas é descontado em aposentadoria uns 20 réis e não 88 réis, como muitos possam pensar, dizendo que do salário restaram só 880 réis, pois 20 réis foram para a caixa de aposentadoria, etc. O dízimo deve ser de tudo o que temos, pois é um dos privilégios que o crente tem. Não é uma obrigação forçada, mas um privilégio que o crente deve cumprir alegremente. Todos os irmãos convencionais estavam concordes sobre isto. Seguir foi ventilado sobre a pergunta do irmão Paulo. Pode uma igreja possuir um livro de hinos como complemento da harpa cristã? A convenção, em poucas palavras, resolveu que, de forma alguma, devemos possuir qualquer hinário à parte, que seja uma vez que já estão em andamento os trabalhos da nova harpa cristã com música. E assim, em unanimidade, findamos os assuntos convencionais. A seguir, tivemos pelo irmão Carter um estudo bíblico sobre o castiçal, o candeeiro e a lâmpada do tabernáculo, o que muito nos alegrou. Findando, foi apresentada à convenção o irmão Arthur Jansson, membro da Assembleia de Deus na Colônia Varpa, que já há tempos se achava em prova ao ancionato da mesma igreja, sendo consagrado para tão importante missão nesta ocasião. E assim, sentindo a presença do Senhor, findamos alegres os trabalhos da oitava reunião convencional. Assista também os demais episódios desta mesma CGADB 1937. Vídeo 1, Hospitais Evangélicos e Estudo Bíblico. Vídeo 2, Quando o Obreiro Confessa Não Poder Ser Consagrado. E vídeo 3, Rádio, Ceia, Trabalho Indígena, Cruz e Literatura Evangélica. No próximo episódio, você assistirá a ata da 9ª e 10ª reunião da CGADB 1937, com diversas discussões, como por exemplo, como é que deve ser escolhido um pastor para dirigir uma igreja, imposição de mãos nos batismos nas águas, trabalhos além das fronteiras estaduais, desfazer resoluções convencionais, anciãos são pastores e o que fazer quando o diácono pede demissão, não perca. Amém. 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 Obrigado.